Oi gente, então, olha, eu comecei com o Otto que a gente ia jogar esse jogo, olha, não liga pro meu autor alto não Tá bom gente? É, só bugou aqui pro meu irmão Ó gente, tô aqui no meu privado, o Otto, a gente prometeu, eu e o Otto, que a gente ia gravar esse vídeo aqui Mas o Otto já saiu aqui de casa, sabe? Então não vai dar não Tem muito Robux, hein? Ó, na segunda partida eu vou mostrar pra vocês meus Robux Tá bom Isso, daqui você, ó, não você faz esse negócio Só dar reset Ó gente, cuidado O negócio é que é menores de 10 anos Não pode ver se funciona Olha, mas pessoas que querem ver, pessoas que tem 7 ou 6 ou 5, pode verem As pessoas de 3 anos ou 4 anos não podem ver Gente, porque eles vão aprender muito como jogar, eles vão ficar muito viciados O Blox é um jogo bem legal Puxa, agora eu ganho muito Robux Ai meu Deus Gente, vocês precisam ver Eu tô, a parte 3 Vai ser lá no Top de mim Eu vou gravar tudo Todos os patches Aí vocês vão ter que entrar no Top de mim rápido, ó Olha quanto de amigo eu tenho, ó Até escreva aqui no chat pra vocês verem Eu não consigo, mas tem convite de amigo, tá gente Não me dão convite, senão toda hora eu vou ficar triste com vocês Tá bom, gente Olha, vamos pra lá, gente Olha, gente, tá bonito Hum, já sei, vamos ali Hot shake, super Mas, comete que não vou zoar eu no chat, né Ai, que engraçado Tchau, gente Não, tchau Olha, a parte 2 lá no que eu jogo Vem por aí Então vocês não podem perder A parte do Adopt me Que é a parte 3 E é aquela parte que eu falei Ai Não Não acredito que eu consegui Serrepio aí Resente Resente E ver o que aconteceu Se você quiser a parte 2, me segue e deixe o like. Eu vou mostrar a parte 2 também. E a parte 3 eu vou mostrar os pecos raros. Então, está ficando por aí. Tchau, gente. Espero que vocês veem o meu vídeo. O vídeo não é tão rápido porque senão você sabe.